Música Uma boa tarde ao público presente, aos meus colegas vereadores que compõem essa comissão especial, vereador Luciano Guerra, nosso vice-presidente, vereador Juliano Soares Juba, nosso relator, aos presentes, em especial ao vereador doutor Ovidio Maier, meu colega, e aos telespectadores da TV Câmara. Estamos aqui reunidos nesta tarde para discutirmos um tema de extrema relevância para o urbanismo e mobilidade de nossa cidade. Estes oriundos do projeto de lei complementar número 8988 de 2019 de nossa autoria. Para cumprirmos o rito previsto no regimento interno da Câmara, farei a leitura do edital publicado no jornal. Câmara de Vereadores de Santa Maria, Centro Democrático Adelmo Simas Gerros, audiência pública. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, atendendo a solicitação da comissão especial, constituída para analisar o projeto de lei número 8988 de 2019, que insere o artigo 266C, na lei complementar número 092 de 2012, que trata especificamente da conservação do passeio público, convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem de audiência pública, com a finalidade de debater o referido projeto de lei, a ser realizada no dia 28 de novembro de 2019, quinta-feira, às 13h30min, no plenarinho da Câmara de Vereadores de Santa Maria. O prazo para emendas e sugestões inicia a partir do dia 29 de novembro e termina no dia 13 de dezembro de 2019. Santa Maria, 22 de novembro de 2019, vereadora Maria Pariceda Brizola Maier, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Feita a leitura do edital e cumprindo os requisitos regimentais, declaro aberta audiência pública que irá discutir o projeto de lei complementar número 89 de 2019. Foram convidadas para audiência pública o secretário de Regulação Urbana, José Antônio de Azevedo Gomes, de Infraestrutura, Francisco Severo, Mobilidade Urbana, José Orion, do IPLAN, Instituto de Planejamento, Daniel Pereiron, e o prefeito Jorge Poçobon. Gostaria de tecer alguns comentários acerca dessa proposta. Gostaria de dizer que, enquanto autora dessa proposta, acredito ser de suma importância destacar que não estamos retirando nenhuma responsabilidade do cidadão proprietário de um imóvel de manter o passeio público em frente ao seu lote em condições. Apresentei esse projeto como um dos principais intuitos de tornar mais rígida essa normativa, da obrigação de manter as calçadas em dia e também achar uma solução para problemas crônicos, que mesmo após notificação e multa, continua a trazer transtornos à população. O nosso Código de Postura traz a obrigação dos proprietários de imóveis manterem as calçadas devidamente pavimentadas para o trânsito dos pedestres. Em seu descumprimento, como diz o artigo 266, diversas são as medidas, iniciando por advertência, seguindo para uma notificação pecuniária que tem o valor elevado em caso de não cumprimento. Então, isso já existe, está estabelecido no Código de Posturas. Mas, apesar de ter todas essas obrigações, muitas vezes isso continua não sendo cumprido, tanto que nós todos podemos observar as condições das nossas calçadas aqui no município. Todavia acontece que, assim como os terrenos baldios, muitas vezes os proprietários acabam por não dar a mínima para esses procedimentos. E a calçada fica ao léu, trazendo problemas para os cidadãos, como quedas, dificuldades de passar o trânsito, diríamos, dos cadeirantes, dos idosos, que muitas vezes são vítimas de quedas, e muitas vezes mesmo eles têm que fazer, passar pela rua, e não são impedidos de passar pelas calçadas. Nesse sentido, assim como foi recentemente adequado em nosso Código de Posturas a questão dos terrenos baldios, procuramos estabelecer que, se após percorrer todas essas instâncias, o particular ainda não atender à ordem emanada pelo poder público, o ente poderá fazer o reparo necessário e cobrar compulsoriamente o cidadão. Esta cobrança poderá se dar de diversas formas, através do próprio IPTU, diretamente, cobrança avulsa, enfim, lembrando que ainda o Executivo poderá ajuizar caso necessário. O nosso intuito é só um, melhorar a situação da nossa cidade, que, pela omissão muitas vezes do próprio cidadão, problemas são multiplicados, não só esteticamente, mas principalmente, como já referi, com acidentes e outros transtornos. Não vamos onerar o poder público, e muito menos retirar a responsabilidade do cidadão, mas sim ajustar e adequar este assunto para dar uma efetiva solução a este tema. Feitas essas considerações, como autora do projeto, passo a palavra inicialmente ao vice-presidente, vereador Luciano, e, posteriormente, ao relator, vereador Juba. Boa tarde, senhora presidente, colega vereadora, relator desta comissão, vereador Juba, doutora vereadora Ovidio, os demais que nos acompanham nesta audiência pública, e também aos nossos telespectadores. Primeiro, colega vereadora doutora dele, quero lhe parabenizar pela sua iniciativa deste projeto tão importante para a nossa cidade, e um tema que tem sido debatido e muito em nossa cidade, e é um tema que realmente requer uma atenção muito especial. Pois, hoje, não só falando da questão estética, que eu acho que é um aspecto de... uma característica parece que de abandono, quando a gente passa em alguns locais, aqui da cidade, e ver as calçadas em péssimas condições, onde, muitas vezes, até os pedestres têm dificuldade para se deslocar, imagina hoje um cadeirante, um cadeirante hoje para poder andar, seja em qualquer rua aqui de Santa Maria, pode ser... a exemplo do centro, nem se fala em bairros e vilas. aqui no centro é ralamente onde a gente possa, um cadeirante, andar mais do que duas quadras. E dificilmente ele consegue atravessar de uma quadra para outra sem ter que utilizar a rua, porque as calçadas, elas não têm condições, não têm a questão de acesso às rampas, e acredito que este é um projeto que merece toda a nossa atenção, e nós precisamos, doutor Adele, trabalhar para que haja uma padronização das calçadas em Santa Maria. Isso certamente é um impacto que dá tanto negativo ou positivo. Hoje, como está em Santa Maria, é muito negativo a forma como estão as calçadas. E eu trago um exemplo positivo, foi quando eu fui visitar a cidade de Chapecó, buscar algumas experiências, e esse foi o primeiro tema que me chamou a atenção, doutor Adele. Quando chegamos em Chapecó, vereadora Juba, as calçadas, tudo padronizado. E eu, no primeiro momento, imaginei, eu acho que é só aqui em torno do centro administrativo, que está hoje todo padronizado, com acesso a cadeirantes, a gente deu uma volta no entorno da cidade, e observamos que praticamente toda a cidade de Chapecó, ela tem a sua padronização de calçadas, e o cadeirante pode entrar em uma quadra e percorrer praticamente todo o centro da cidade, sem ter que ir pela rua, simplesmente pela calçada, porque tem as condições de acesso, aonde nós fomos buscar informações com a administração, de que forma Chapecó conseguiu implementar este projeto tão importante, doutor Lucas. E aí, segundo o prefeito, diz que houve uma parceria entre os poderes, o poder executivo e, inclusive, com o MP. O Ministério Público fizeram uma parceria e, num comum acordo, se fez com que todos os cidadãos, os proprietários, aos poucos, fossem fazendo as suas adequações. E eu acho que, quando tive a oportunidade de acompanhar a sua iniciativa, deste projeto que trouxe até a nossa casa, automaticamente me reportei a este projeto em Chapecó. Eu acho que, certamente, será um exemplo aqui para a nossa cidade e uma necessidade que nós precisamos hoje em adequar, padronizar as calçadas, ainda, infelizmente, eu acredito que o próprio poder público ainda deixa um pouco a desejar com isso, porque, certamente, nós não podemos cobrar de terceiros o que nós não fizemos. Então, primeiro, nós temos que fazer as nossas tarefas. O poder público, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, tem que fazer as calçadas aonde ele compete, seja no centro administrativo, nas unidades básicas de saúde, e aí, sim, nós vamos dar o exemplo e cobrar o dos proprietários para que todos possam fazer também a sua parte. E eu acho que esta questão que a senhora coloca, onde, muitas vezes, o proprietário, não é por uma questão dele não querer, muitas vezes, fazer. É que, muitas vezes, ele não tem as condições no momento de executar. Agora, se houver uma possibilidade de nós buscarmos também esta parceria no diálogo com a Prefeitura Municipal, Ministério Público e os proprietários, para que se possa fazer, quem sabe, doutora Adele, se entre em um consenso, olha, o poder público, ele vai executar e vai embutir no IPTU, aonde que o proprietário, ele possa pagar também de uma forma parcelada. Porque eu acredito que, talvez, se a gente fizer um cálculo, possa sair até mais barato, se o município possa licitar uma empresa e fazer toda a calçada do que cada cidadão fazer individualmente. Acho que, talvez, esse é um projeto importante e acredito, colegas vereadores, que ele possa ser o pontapé inicial para que a gente possa abrir este processo de discussão e nós chegarmos ao denominador comum, no final, que o que a gente quer, realmente, que nós possamos ser uma cidade de referência na questão de padronização das calçadas e, principalmente, na questão de acessibilidade. Parabéns, vereadora e colega Juba. Eu acho que essa iniciativa é sua, mas, certamente, quem ganha somos todos nós. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, vereadora. Vou passar agora ao nosso relator. Saudar a nossa presidente, vereadora dele, vereador Luciano Guerra, nosso vice-presidente, público que nos prestigia nessa audiência pública e público que nos assistirá também, através da TV Câmara, na TV. Enfim, esse projeto, desde que foi apresentado, vereadora, eu confesso que eu fiquei muito feliz e alguma coisa nós temos que fazer, porque, do jeito que está, realmente não pode ficar. Não é só a questão da acessibilidade, que é muito importante e eu acredito que tenha sido o objeto de levá-la a propor essa proposta, em virtude de membros da sua família, de membros da minha também, realmente importante. Mas a questão também de beleza, como o senhor mesmo falou, Chapecó teve a sorte de ser uma cidade industrializada, não é tão velha que nem Santa Maria, não possui tantos problemas de terreno que nem nós temos. Balneário Camboriú, também, excelente exemplo. E Itapema, em Santa Catarina, também está ficando, de igual forma, acessível e modelo as calçadas. Mas, do jeito que está, realmente não me sinto confortável como sendo um representante da comunidade. A gente tem providenciado, e por isso que eu acho importante a presença de alguns setores da prefeitura aqui, como o setor da fiscalização, particularmente, semana passada, inclusive, eu fiz um requerimento, já pensando na relatória desse projeto de lei, acerca da quantidade e efetividade das multas que estão sendo, das notificações que estão sendo geradas, nesse sentido. Fazer com que o proprietário seja notificado para consertar essas calçadas e até mesmo limpar seus terrenos. Infelizmente, a gente não tem o retorno ainda, mas, certamente, vai ser objeto do nosso relatório. Eu acho importante colocar esses dados aí. E é importante a participação de membros da prefeitura até pela questão da execução, de como será feita a execução, caso seja aprovado esse projeto de lei. Certamente, deverá ser criado um decreto para normatizar, arregrar a forma como será. Porque a gente está estabelecendo a situação de que o município poderá, mas não é obrigado, e nem se sabe como vai ser feito. Se vai ser feito através de conta do PTU, se vai ser boleto, se vai colocar o nome dele no Serasa Direto. Então, são coisas que a gente tem que também já se preparar e conversar com o executivo, conversar com o executivo nesse sentido. Então, vereadora, parabéns mais uma vez. Consultamos que, de repente, nos próximos dias, a gente faça esse contato aí, que eu acho que vai ser importante para a eficiência do nosso projeto de lei. Vereador Juba, agradeço as suas considerações. Feitas essas considerações dos nossos colegas, abrimos o... Gostaríamos de saber se alguém da plateia gostaria de fazer alguma consideração. Não havendo ninguém que gostaria de fazer a sua manifestação, após esse espaço democrático, como exige o nosso regulamento interno, fica aberto, a partir dessa data, o prazo para apresentação de emendas, que é de 15 dias, as quais devem ser feitas no protocolo geral da Câmara. Essas emendas podem ser feitas por todo e qualquer cidadão que desejar, no horário despediente da Casa Legislativa e endereçadas a esta comissão. Não havendo mais nada a tratarmos, encerramos a presente audiência pública. Agradecemos a presença de todos. Agradeço os comentários e as manifestações do nosso vice-presidente, o vereador Luciano Guerra, e ao vereador Juba, o nosso relator. Demos por encerrado a audiência pública. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto